O time Ramudira Habib contra o time Mark of Shadow, Striker e Berserker contra Domadora e Mago. Começa agora o primeiro round, tô aqui com o time Mark of Shadow. A Domadora vai partindo pra cima logo no início, parece que o Mago vai ficar ali de trás. Puxou aquele primeiro meteoro, caiu ali na cabeça do Guaracampi, mas não aconteceu nada. Bola de fogo vai começando ali a causar um dano, a Domadora já cai nas mãos ali do Striker, vai tomando bastante dano. O Berserker chega já dando aquela onda ancestral, dando aquele follow-up maroto. O time Ramudira Habib agora tem um primeiro engage muito eficiente. Parece que o Berserker agora já ficou puto, puxou o buff da Wake, ele jogou o Mago pro chão. O Striker errou o grab, o Berserker chega ali explodindo, o Mago vai cair, caiu o Mago. Ficou a Domadora sozinha agora contra os dois, num cenário não muito favorável pra ela. Ela vai tentando se virar, o Striker já chegou, enquanto isso o Berserker continua massacrando. Tiro após tiro, onda ancestral após onda ancestral. A Domadora vai conseguindo ainda sobreviver no meio dessa bagunça. A Domadora tá fazendo o que pode, foi pro chão agora. O Striker chegou com aquele chutaço na cabeça. E é um abraço aí, vitória do time Ramudira Habib no primeiro round. A Domadora fez o que podia, mas não teve como. Começa o segundo round. O Guaracamp já vai chegando. A Domadora vai pra cima ali do Berserker, dos dois colaram no Berserker. Eles explodiram o Berserker agora em conjunto. O time Mark of Shadow agora focou direto no Gigante. Conseguiu fazer a eliminação. Agora temos ali o Guaracamp sozinho. Tomou a bolinha d'água, foi pro chão. A Domadora chega pra dar o suporte já. Temos o Striker agora sozinho no 2x1. Vamos ver como ele vai se virar. Domadora estunada. O Mago chega já pra dar um suporte. O Striker vai pra cima. Tentou ali dar um engage no Mago. O Mago já meteu o teleporte. Saiu. Batido da situação. A Domadora foi pra cima. Tomou um grebe. O Mago tenta dar um suporte ali. Bate na super armadura. O Striker vai explodir agora a Domadora, meu amigo. O Striker consegue fazer a eliminação da Domadora. E o Mago simplesmente fica ali, hipotente, olhando. E agora é a vez dele. Tomou um chutaço na cabeça. O grebe veio logo em seguida. Foi forçado a utilizar o escape. Parece que o Striker vai levar os dois aí sozinho. O Striker chega junto. Puxou de novo pelo pescoço. Vai pro chão. Chutão na cabeça. Chamou. Chamou a gangue. É um abraço aí. Vitória do time Ramud e Rabib. Que leva de 2 a 0. Guaracamp leva essa brincadeira sozinho no 2x1. Meu amigo. Iniciando agora a segunda partida. Começa aí a segunda partida agora. Dessa vez o Striker ficou ali já perto do Zerker. Que aparentemente vai ser focado novamente. A Domadora foi pra cima ali. Colou em cima do Zerker já. Que puxou o escape rapidamente. O Guaracamp ficou ali na brincadeira. Parece que o mago... O que o mago fez ali? Que explodiu o Guaracampi. O Guaracampi foi completamente detonado ali pelo mago e a Domadora. Agora temos o Berserker sendo ali massacrado pelos dois. E aí vem a vitória do time Markle Shadow no primeiro round da segunda partida. Sensacional. O Berserker tava apanhando de 4 pessoas ali ao mesmo tempo. A Domadora, o Lobo, o Mago e o Summon do Mago ao mesmo tempo. Meu amigo. Ficou complicado pra ele ali. Complicado. Novamente ali o Berserker parece que tá sendo focado. A Domadora já foi pra cima dele. A Domadora tá colada no pescoço ali do Berserker. Não dá tempo pra ele pensar. O Mago ali puxando aquele meteoro perigoso. O Striker já se aproximou. Puxou pelo pescoço. A Domadora chegou pra dar o suporte. O Berserker já pega ali o Mago pelo Kangote. Temos agora o Berserker novamente tomando bastante dano. Conseguiu se curar enquanto isso. Parece que o time Markle of Shadow foi forçado a utilizar o escape nesse engage agora. O Mago vai pro chão. O Berserker consegue fazer ali um knockdown. A Domadora vai fazendo a sua sequência em cima do Guaracampi. Que vai pegando ela pelo pescoço. Foi pro chão. A Domadora vai sobreviver no Guaracampi. Ficou pouquíssimo. O HP consegue explodir agora ali a Domadora. O Berserker consegue fazer a eliminação dela. O Mago fica sozinho agora contra os dois. Eles vão aproveitando pra se recuperar. O Mago já tá ali nas mãos do Striker. Cenário complicado. Chutão na cabeça. Lá vem o combo. Não vai levantar. E é um abraço. Vitória do time Hamoudira Habib aí no segundo round. Começa aí o terceiro round. Shift aqui ali do Striker. Não acerta ninguém. Meteoro ali cai na cabeça dele. A Domadora chega dando aquele follow-up. O Guaracampi agora tomando bastante dano. Já é forçado a sair. O Henrique chega ali dando onda ancestral tentando dar um suporte. Mas não fez muita coisa. Time Mark of Shadow agora causando bastante estrago no time Hamoudira Habib. Conseguiu forçar com que eles utilizassem o V praticamente em conjunto. Eles vão voltando agora pro combate. A Domadora pula pra cima. O Mago usa aquele teleporte maroto. Foi e voltou. Prisão d'água ali do Mago. O Striker vai chegando pra tentar fazer alguma coisa. Olha o vai e vem. O Mago caiu nas mãos do Striker já. O Berserker parece que forçou a Domadora a puxar o Escape. O Mago já caiu nas mãos do Striker ali na saída do teleporte. Agora tá tudo igual. Nenhum deles tem mais o Escape nas mãos. A Domadora vai sendo explodida ali na brincadeira. O Meteoro do Mago cai ali nas costas do Berserker. O Berserker ignora completamente e vai pra cima. Tá com sede de vingança em cima da Loli. Mais uma vez ali. O dano em conjunto agora. Mago vai sendo explodido. O Berserker também com bastante dano tomado. Temos agora a Domadora sozinha contra os dois. 2x1 Domadora contra o Striker e o Berserker. Será que ela vai conseguir fazer alguma coisa? Conseguiu puxar o Gabri em cima do Berserker. Pode fazer a finalização. Conseguiu ali causar bastante dano. Eliminou o Berserker. A Domadora saiu ali com 8% de HP agora. Vai precisar se recuperar um pouco. Falta 10 segundos pra acabar a partida. Não tem como recuperar o HP mais. Agora é partir pra cima. A Domadora consegue ali fazer o primeiro engage. Mas tava... Tava muito perto do final. Pouquíssimo tempo. E o time Ramudira Habib leva pra casa aí. Uma luta muito parelha. A Domadora jogou demais. Agora no finalzinho ali. Conseguiu fazer uma eliminação sensacional ali do Berserker. Mas nos últimos segundos não deu tempo de causar o dano necessário no Striker. Aí não teve jeito. Vitória do time Ramudira Habib de 2x0.